...trabalho pela sua brilhante trajetória e dando início aos trabalhos representando a direção municipal do PT aqui em Pesqueira, essa companheira, essa brilhante jovem que tem o seu trabalho também cravado não apenas na zona urbana, mas também na zona rural. O povo quer me ouvir! Socorro! Bom dia a todos e a todas as companheiras. É preciso, como a Ana colocou, que a gente faça de tudo isso que foi feito um aprendizado. O que nos falta é a nossa realidade e a realidade do Brasil. A representação hoje na Câmara de Vereadores, a maioria não me representa. Principalmente se tratando de cidade pequena feita a nossa, onde as pessoas definem o voto pelo dinheiro. Isso estreita muito e isso nos reduz muito ao que estamos hoje, desamparados e sem representação. A candidatura do companheiro eleito vem para encher essa lacuna. O companheiro que compreende o que é o papel do vereador na Câmara de Vereadores e também tem outra missão, não é? A nós, Partido dos Trabalhadores, que estamos sendo golpeados por esse governo que não reconhecemos golpista, até o nosso direito de candidatura, de registro de candidatura, não ia ser permitido. Eles não querem só tirar o companheiro Lula nem a companheira Dilma. Eles querem aniquilar com o projeto político do PT. Nós resistiremos. A nível de país, nós resistiremos. A resistência aqui em Pesqueira significa do eixo do sindicato. Vamos mostrar a esses elitos que teremos representação na Câmara, que o Partido dos Trabalhadores aqui em Pesqueira terá uma cadeira na Câmara. A cidade de Pesqueira, o eleitorado de Pesqueira sabe o que significou os projetos do governo federal para uma cidade tão carente, tão necessitada de apoio de projetos. Citaremos alguns projetos, não é? Sabe, muita gente que está aqui, que foi contemplada pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Pesqueira teve 1.400 unidades, não é? O povo foi respeitado as prioridades. As pessoas que receberam as casas realmente foram pessoas que tinham necessidade, que estavam dentro do programa. E as ações outras, como os custos, a gente sabe muito bem, ninguém levou uma palavra na cabeça para ver o que era isso aqui antes do governo Lula e da presidenta Dilma, antes do projeto político do Partido dos Trabalhadores. O que tinha de gente pedindo em bola nas ruas, de mãe com os filhos no braço pedindo em bola. A seca veio, castigou todo mundo, morreu o gado, mas gente não. Porque foram amparados pelos projetos, foram amparados pela Bolsa de Família. Isso, minha gente, tudo isso está ameaçado. Não se engane. Esse governo inteirinho que está aí querendo se apostar, porque existe golpista e existe golpista traidor. Esse é um golpista traidor. E de traidor o povo não esquece. O que significa isso? Significa que nós resistiremos. E iremos aqui em Pesqueira pontuar, sim, o Partido dos Trabalhadores terá um candidato, um vereador na Câmara. Eu digo para vocês que viva Lula, fica Dilma e Fora Temer. Muito bem, companheiras. Antes de qualquer coisa, Fora Temer. Gostaria também de registrar a presença desse nobre companheiro e desse jovem que também está aí disputando uma vaguinha aí no Legislativo com vontade e com disponibilização.